Olá meus amigos, minhas amigas, vamos continuar a nossa aula de processo administrativo. Como disse para vocês, eu não quero fazer uma aula rápida, eu quero fazer uma aula detalhada, eu quero fazer uma aula explorando cada ferramenta, cada função administrativa. No primeiro bloco, o professor passou umas noções gerais para que o aluno consiga situar dentro do assunto. E agora, chegou a parte 2 e nessa parte nós vamos trabalhar exclusivamente, exclusivamente a parte, a função planejamento. E vou bater uma réu para vocês, na função planejamento é a função na qual é mais cobrada em concurso público, cara. Mais cobrada em concurso público é a função planejamento, ok? Então vamos lá, vamos estudar a função planejamento do processo administrativo, né? O processo administrativo, você tem que ter na cabeça, é composto pela função planejar, organizar, dirigir e controlar. No final dessa aula, eu quero que vocês tenham a compreensão de todas as principais atividades inerentes à função planejamento. Isso que cai em prova, o cara vai falar que uma das funções que é do planejamento, ele vai afirmar que é do controle. Você vai marcar a errada, porque não é do controle, é do planejamento. Bacana? Então vamos lá, galera. Planejar, né? Eu quero, antes da gente explicar a abrangência do planejamento, os tipos de planejamento, benefício, eu quero explorar a palavra planejar. Isso é importante para vocês, porque a maioria dos concursos públicos hoje em dia, os concursos públicos estão cobrando o assunto redação, prova discursiva. Então você tem que ter conteúdo para poder escrever, cara. Se você não tiver conteúdo, você não tiver conhecimento, você não vai avançar. Planejar. Então quando você fala em planejar, você tem que entender que o planejamento surge para responder algumas perguntas fundamentais. Então todo e qualquer planejamento de excelência, planejamento top, planejamento que tem realmente efetividade nas atividades, deve responder algumas perguntas básicas. Entre elas, primeiro, opa, não é verdade, o professor se confundiu. Vou falar aqui, entre elas, né? Quais são? Aqui. O porquê planejar. O porquê planejar. Esse porquê planejar, você deve identificar o seguinte. A maioria dos planejamentos são elaborados para você resolver um problema. Professor, o que vem a ser um problema? Problema significa, na administração, problema tem um conceito muito claro. Problema chama-se resultado não desejado. Para você eliminar um resultado não desejado, que significa um problema, você tem que elaborar um plano. Então um plano, ele parte de uma justificativa para você eliminar um problema. Ele tem que ter um diagnóstico para você não ir à deriva para resolver o planejamento. Tem que responder um porquê. Por que planejamento? Então porquê? Para você eliminar um resultado não desejado. Isso se justifica a elaboração de um plano. E isso, para você fazer isso, você tem que elaborar um tal de diagnóstico. Quais outras perguntas, professor? Está aqui. O que? O que planejar? Definir o objetivo ou a ação realizar? Então tem que estar claro, gente. Olha o que objetivo. O planejamento parte do objetivo. Se você não tem um objetivo, você não sabe o que você deseja realizar, você não tem como elaborar as estratégias para alcançar esse objetivo. Para quem? Se você tem um problema e você quer eliminar esse problema, e disso você elabora um objetivo para eliminar esse problema, esse objetivo tem que ter um público-alvo. Você tem que identificar quem serão as pessoas que vão atingir a ação desse planejamento. Então, para quem? Indicar o público-alvo a atingir. Para que? É muito simples. O planejamento, a administração está focada em resultados. Então, para que significa objetivos e resultados a atingir. Resultados a atingir. Com o que? Com o que são o que? São os meios necessários para se atingir o seu objetivo, o seu resultado. Para se eliminar o seu problema. Tem mais? Tem. Com o quanto? Quanto recursos financeiros e materiais necessários para atingir o seu plano? Como? Metodologia, forma de condução. Quando? Em quanto tempo você vai ter, quanto tempo é necessário para você resolver a situação, o problema? Definiu o tempo, o cronograma, a oportunidade. Onde isso vai ocorrer, que é o espaço, a área de incidente. E, finalmente, quem é o responsável pela ação. Então, um planejamento de excelência deve responder as seguintes perguntas. Por que? Por que? O que? Para quem? Para que? Com o que? Com o quanto? Como? Quando? Onde? E quem? De novo. Por que? O que? Para quem? Para quem? Para que? Com o que? Com o quanto? Como? Quando? Onde? Onde? Então, estão aí as perguntas básicas de um planejamento de excelência. Ok? Professor, o senhor passou um slide atrás. Sim. Volta. Vou voltar. Eu vou voltar, senão a galera manda e-mail, né? O pessoal, eu tenho reparado o seguinte, gente, que o pessoal, a galera, adora, gente, essas aulas de administração. Eu, particularmente, posso falar porque eu amo tudo isso aqui, né? Eu amo. Eu já tenho outros colegas aí que desejam dar aula de administração no nosso querido site. O professor reluta bastante porque eu gosto muito de dar aula. A gente começou com as aulas de administração, a nossa especialidade. E, então, se eu deixo um slide para trás, o aluno manda e-mail. Professor, você deixou de explicar aquilo ali? Professor, explica para a gente? Então, é o seguinte, cara. No slide posterior, após esse, nós explicamos que o planejamento, essa ferramenta, ela deve responder algumas perguntas fundamentais. Para você poder avaliar se o planejamento é de excelência, você tem que se fazer aquelas perguntas e encontrar a resposta no texto. Se você encontra a resposta no texto que é o planejamento, ele é um plano de futuro. Ele é um plano, aliás, é um plano de excelência, é um plano top. Agora, outro lado da moeda. Eu reparo que os alunos, que as provas de concursos estão cada vez mais cobrando o quê? Cobrando prova discursiva, então redação. Então, você tem que ter conteúdo. Vou passar para vocês aqui uma lista de frases que essas frases retratam o modelo mental do planejamento. A prova de administração, para você sair bem de administração, não é você ir lá decorar, papapá, não, cara. Se você faz esse decoreba doido aí, você não vai sair bem na prova, pode ter certeza disso. Você não vai sair bem na prova. Para você sair bem na prova, há a necessidade de você elaborar um conceito, um modelo mental, e isso vai fazer você ter um discernimento do assunto. Por exemplo, planejamento. Algumas frases que retratam o planejamento, a palavra planejamento. Primeira coisa, olhar para frente. Antecipar o futuro e o que se deverá ser feito. Pronto. Olhar para frente, planejar, antecipar o futuro e o que deverá ser feito. Elaborar planos. Então, você tem aqui um plano estratégico, um plano tático, um plano operacional, que são o quê? Os tipos de planejamento. Professor, quantos tipos de planejamento nós temos? Três. O plano estratégico, o plano tático e o plano operacional, cada um com a sua abrangência. Nós vamos ver isso hoje na exaustão, no detalhe, para vocês não errarem nunca mais esse assunto. Estabelecer as atividades e os recursos para alcançar os objetivos. Prestem atenção. Estabelecer as atividades e os recursos para alcançar os objetivos. Então, está aí. Antecipar o imprevisto. Miminizar a incerteza. Isso cai muito em concurso. É antecipar-se ao imprevisto. O imprevisto é aquilo que não é previsto. O que acontece? Você pode eliminar o imprevisto? Você pode eliminar a incerteza? Não. O que você faz com isso? Você vai minimizar. Minimizar. Eu já vi dezenas e dezenas de provas de concurso ao longo da nossa carreira profissional, que ele vai falar o seguinte. O planejamento você vai eliminar a incerteza. Bateu eliminar na prova? Está errado. Porque você não tem como eliminar a incerteza. Porque não depende exclusivamente de você. Depende de outros fatores. Agora, uma coisa é certa. O planejamento, quanto mais próximo à realidade, quanto melhor construído, ele vai minimizar a incerteza. Vai dar mais segurança, foco, direcionamento para as organizações. Com certeza. Aumentar a probabilidade de alcançar os objetivos. Claro. Com o plano, você aumenta essa probabilidade. Desafios e metas estabelecidas. Com certeza. Com certeza. Quem planeja, não implementa. Quem implementa, não planeja. Cara do céu. Vou ler de novo. Porque isso é um modelo mental da administração estratégica dado hoje. Todas as organizações, quanto pública, quanto privada, estão caminhando para isso. Eu vou ler de novo e vou fazer um comentário bastante pertinente. Quem planeja, não implementa. O que é isso? Eu planejei. Se eu planejei, eu não vou executar o meu plano. Então, quem planeja, não implementa. Quem implementa, não planeja. Ou seja, quem vai executar o plano, não vai elaborar o plano. Isso é um pensamento estratégico que pode estar na sua prova. Por que, professor, quem planeja, não implementa. E quem implementa, não planeja. É muito fácil. Que na administração, você tem dois blocos de pessoas. Você tem um bloco das pessoas que planejam, que administram, que faz parte daquela pirâmide. E você tem um outro bloco de pessoas que faz parte da base, que são os executores. Eles que vão implementar. Mas, professores, eu estou enganado, professor. Eu trabalho numa repartição pública, professor. E na minha repartição pública, a gente faz de tudo. É uma bagunça generalizada. O cara que planeja, executa, quem executa, implementa. Ou seja, é uma confusão danada. Isso não é regra. Isso é uma disfunção da administração. Isso não vai cair na prova. Na prova, você tem que conhecer a ciência como ela é. E a ciência que vai ser cobrada na prova. Bacana. Isso é importante. Coloque no seu caderninho. Coloque no seu mapa de revisões, cara. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o Paulics colocar lá no nosso Facebook. Uma arte. Quem planeja, não implementa. Quem implementa, não planeja. Pensamento estratégico. Da administração estratégica. Valeu? Bora! Então, isso aqui é só para passar para vocês. Para vocês entenderem a palavra. O sentimento da palavra planejar. Todo planejamento tem que responder essas perguntas. Então, é um documento formal que tem conteúdo. E o conteúdo está baseado nessas perguntas. Então, está aqui para vocês. Pronto? Está aí. Ok. Tranquilo. Certo? Pronto. Benefícios do planejamento. Foco. Primeira coisa. Planejar dá foco, cara. Você dá direcionamento. Então, dá para você potencializar os recursos existentes. Ali está escrito foco e flexibilidade. Foco e flexibilidade. Outra coisa importante. O aluno não pode, está certo? O aluno não pode pensar o seguinte. Fiz o planejamento. O planejamento é inalterável. O planejamento é inalterável. Está errado. O planejamento é inalterável. Existe também a função replanejar. Replanejar é possível. Replanejar é necessário. Replanejar é necessário. Replanejar é para ser feito. O plano, você vai dar um direcionamento. Mas durante a execução pode acontecer diversas situações que force você mudar de rumo. Ou seja, coloquem na sua cabeça. O planejamento é uma peça flexível. O planejamento é uma peça flexível. O planejamento permite o replanejamento. Ok? Colocou isso na sua cabeça. O examinador gosta de trabalhar com as suas paixões. O setor público tem planejamento? Tem planejamento. Qual que é o nome do planejamento estratégico governamental? PPA. Plano plurianual. O plano plurianual é uma lei? É uma lei. O examinador vai falar o seguinte. Como ela é uma lei, o planejamento é rígido. Você vai colocar o quê? Errado. O plano plurianual pode ser alterado por uma mesma lei que passou pela mesma tramitação legislativa do anterior. Então, primeira coisa, modelo mental. Modelo mental. Planejamento é uma peça que dá foco e flexibilidade. Foco. Todo mundo enxergando uma coisa. Todo mundo com a sinergia para atender determinada função. Flexibilidade que ele pode ser alterado durante a execução. Não há problema nenhum. Claro que o ideal é você manter uma peça, mas se caso não seja possível, é uma peça flexível. Peça flexível, setor público ou setor privado? É claro que devido às características legalistas da administração pública, ela é um pouco mais rígida do que a peça privada. Mas ambos, ambos. Coloque na sua cabeça. É uma peça flexível. Define objetivos comuns. Pronto. Comunica a todos aquilo que deseja deles. O planejamento, outro benefício fantástico desse cara, é a coordenação. Distribuição de tarefas. Como existe a abrangência do planejamento estratégico, tático, operacional, ele vai criar uma coordenação da distribuição das tarefas. O planejamento, a necessidade de controle, que é a elaboração de indicadores de atividade de resultado. Você tem que mensurar as atividades. Bacana? Vamos lá. E finalmente, um outro grande benefício do planejamento, chama-se administração do tempo. Administração do tempo. Fantástico. Ok. Pronto. Vimos as perguntas básicas, trabalhamos a palavra planejamento, trabalhamos os grandes benefícios do planejamento. Essa parte do benefício, cara, no final da aula, vai lá, coloca no seu caderno, uma coisa bastante interessante, isso é bacana demais, cara, tá? Coloca lá do planejamento, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo, né? Agora, eu quero falar o seguinte, ó, tipos de planejamento. Eu já falei na aula, no decorrer da aula, mas agora eu vou perguntar pra você como se fosse concurso público. Quais são os tipos de planejamento que nós temos? Vamos lá. Sem, sem lero-lero, cara. Eu quero, na lata, quais são? Então, isso, 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 três, acertou. Estratégico, tático, operacional. Muitas questões de concurso vão versar sobre isso, de todas as bancas. Então, o tipo de planejamento é definido em função da abrangência organizacional e temporal. Professor, abrangência organizacional, você tem três abrangências organizacionais. Você tem o estratégico, ó, você tem o tático e você tem o tal do operacional. Temporal, 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 é claro que está relacionado à função tempo. Temporal, você tem três. Longo prazo, médio prazo e curto prazo. Professor, faz as ligações. Claro, três retas e o estratégico vai ter uma abrangência temporal de longo prazo. O tático, médio prazo. Operacional, curto prazo. Professor, quanto tempo que é esse temporal? Depende de organização para organização. Tem organização que o longo prazo, são dez anos. Tem organização que são cinco anos. Médio prazo, também, um ano, seis meses, depende da organização. Curto prazo, 30 dias, um dia, né? Depende da organização. Professor, no setor público. Ó, setor público, curto prazo é um ano, tá? O médio prazo é em torno de dois a três anos. E o longo prazo, você tem longo, transforme estratégico de longo prazo e de médio prazo. O PPA é de médio prazo, quatro anos. E o longo prazo são os programas setoriais da administração pública. E que isso, eu não vou explicar nessa aula, que isso aqui é uma aula lá de administração financeira e orçamentária. Então, eu quero que vocês coloquem na cabeça. Então, o tipo de planejamento vai ser definido de acordo com a abrangência organizacional, que são somente três. Aqueles caras que administram estratégico, tático, operacional. E de acordo com a dimensão tempo. Longo prazo, médio prazo, curto prazo. Professor, concurso tem questões fáceis? Tem. Professor, concurso tem questões boçais? Tem. Professor, a galera erra? Erra. Coloque na sua cabeça, fixe esse conteúdo, inclua na sua revisão. Estratégico, nunca esqueçam, longo prazo. Tático, médio prazo. Operacional, curto prazo. Está aqui. Então, isso aqui é um macete fantástico para o aluno. As provas vão colocar um texto enorme, tudo certinho, tudo certinho. Lá no finalzinho, o cara troca o médio para o curto prazo. Pronto, já invalidou a questão. Ok? Aqui não é... Aqui é para aprender, cara. É para aprender. Vocês não têm noção, a preocupação que eu tenho em transmitir o conteúdo. Você chegar na hora da prova lá, você encontrar a questão, marcar o xizinho e acertar o ponto. É uma alegria grande, né? E falar assim, eu sabia essa questão. Eu sei essa questão. Conceito. É o mesmo para todos. Níveis estão sempre planejando, embora as características sejam diferentes. Então, é o seguinte, ó. Planejar, tipo de planejamento. Nós temos três tipos, não é isso? Só que os três são planejar. Os três são planejar. Só que vai mudar, são as características deles. Quais são os nossos tipos de planejamento? Estratégico, tático e operacional. Então, o texto 2 aqui é para provar para vocês, é para explicar para vocês, para martelar na cabeça de vocês, que o planejar é o mesmo estratégico, é o mesmo do tático e o mesmo do operacional. O que vai mudar é somente as características, porque cada um desse tipo de planejamento tem que atender uma função dentro da organização. O planejamento tático vai atender as características estratégicas da organização. O planejamento tático tem como objetivo atender as necessidades departamentais, de meio de campo. E o operacional, da operação, da supervisão. Todos são planos, mas nós temos três tipos de planejamento. Professor, e aí? E aí, o que cai na prova é isso aqui, cara? Presta atenção aqui, ó. Você tem tipo de planejamento, três. Estratégico, tático e operacional. O estratégico é o planejamento institucional. O tático é o intermediário, que está no meio de campo. E o operacional está na supervisão, na operação. Então, o que cai em concurso? Tem que saber que no estratégico, quais são as principais tarefas do cara? O cara vai elaborar a missão, vai elaborar a visão, os valores, as diretrizes de toda a organização, num lapso temporal, de longo prazo. Pronto. É isso que cai. Intermediário. Para cada departamento. Que departamento é esse, professor? Departamento de recursos humanos, departamento comercial, de produção, logística, contabilidade, finanças e assim por diante. Ele é de médio prazo. Retrata a ação do departamento e ele vai ter resultados e metas departamentais. Pronto. É planejamento? Sim, só com foco de abrangência ou resultado específico no nível tático. Operacional. Para cada tarefa, ele é mais minucioso, ele é mais detalhado. O outro, o estrado institucional é mais amplo. Atividade, curto prazo. É imediato, presente, produtos. É no dia a dia. Então, está aqui para vocês. Então, o cara, o examinador, vai falar alguma coisa com essas características do operacional. Ele vai falar no gabarito, vai mandar tático, tal, o que está errado. Então, isso aqui você tem que decorar, cara. Não tem jeito. Aí eu sempre falo, professor, mas decorar, professor, o que é isso aí, professor? Pô, tem que decorar. Mas eu sempre falo o seguinte, é muito mais fácil você memorizar, decorar o assunto que você aprendeu, que você compreendeu. Não é? Não é mais fácil? Então, pronto. É isso que vocês vão ter que exercer. Bacana, galera. Então, está aí, pronto. Agora, o professor, a estratégia é o seguinte. Eu estou realmente, eu estou dessecando todas as alternativas, está certo? Todas as alternativas de cair alguma questão em concurso do assunto. Agora, eu vou falar de três coisas. Eu vou falar do planejamento estratégico, os principais produtos produzidos no planejamento estratégico. Isso para você identificar em alguma questão que a questão está falando do planejamento estratégico. Depois do tático, depois do operacional. Ok. Depois, eu vou falar uma coisinha para vocês de análise de cenários, que tem sido cobrado também. Em especial, estão cobrando muito, tanto a banca do CESP, a banca da ESAF, a banca da FCC, FCC e mais FCC, e a ESAF está cobrando muito disso. Análise de cenários. Uma visão projetiva, projetiva e uma visão prospectiva. A gente vai explicar isso para vocês. E pronto. Aí, no final, o professor, a gente vai fazer aí exercícios para vocês. Separei bastante exercícios para essa aula. Bacana. Então, só seguindo o roteiro da aula para você ter uma compreensão. Agora, aprendendo estratégico, falar muita coisa importante. Tático, operacional, análise de cenários e depois os exercícios. Roteiro da aula. Planejamento. Vamos lá. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Você já sabe que esse cara aqui, quem vai fazer é quem? A diretoria. Você sabe que esse cara aqui, qual colapso temporal dele? De longo prazo. Você sabe que esse cara aqui vai ter que definir o quê? Os resultados institucionais. Ele vai ser mais amplo. Depois, o tático e o operacional vai ser o quê? Mais detalhado. Não é isso? Busca o máximo aproveitamento dos recursos existentes, com vistas a alcançar metas de resultados de longo prazo no processo que envolve. Então, o planejamento estratégico visa alcançar metas de resultados de longo prazo. E essas metas de resultados de longo prazo não são metas departamentais, não. São metas da organização. Professor, eu quero que você fale de uma meta departamental. Por exemplo, o departamento lá de RH, o tático, o planejamento tático dele, está lá uma meta claramente. Reduzir o turnover em 50% em 2013, 2014, 2013, 2014. Reduzir o turnover em quantos porcento? 150%, 50%. Isso é um resultado? Sim. É um resultado de longo prazo? Não. Um resultado de curto prazo? Isso é um resultado de quê? Departamental. Não é um resultado. Não está parte, não faz parte de um resultado estratégico. Professor, eu quero um resultado estratégico. Tudo bem. Tá? Ok. Vamos lá, gente. Triplicar as... Triplicar o max share, ou seja, a fatia do mercado. Em quatro anos. Se hoje ele tem aí uma fatia de 5%, ele quer triplicar. Então ele quer ir para 15%. Isso é o quê? Isso é um planejamento estratégico. Isso é uma meta de resultado de longo prazo. Professor, pra que tudo isso? Porque eu quero colocar na sua cabeça o pensamento, o discernimento, o juízo de valor. Pra vocês entenderem, lerem lá nas questões de concurso, o que é longo prazo, o que é institucional, o que é tático, o que é operacional. Institucional é resultados organizacionais grandes, que impactam todas as organizações, toda a organização em todos os seus departamentos. O departamental, o resultado só vai atingir o departamento. E o operacional ali da operação. Então, seguinte, resultados de longo prazo. Martelando na cabeça de vocês. Os principais produtos do planejamento estratégico. Primeiro, declaração da missão. Professor, nós vamos ver esse cara aí, vamos. A gente vai trabalhar esse cara já, já. Declaração da missão. Dois, se você tem a missão, que é a razão de ser, você vai ter a sua visão. O que é a visão? Aquilo que você espera ser em determinado período, aquilo que vai te inspirar o seu dia a dia. O que é mais? Você tem aí, gente, a sua carta de valores e princípios, valores fundamentais. Quais são os valores que você vai estar trabalhando? Estruturação das diretrizes estratégicas. Cai bastante. Falou na prova, diretrizes estratégicas. Está falando estratégico. Então, está aí para vocês os principais produtos a ser alcançado. Professor, que lição que eu tiro disso? É muito simples. Aqui o nosso método é pragmático. Qualquer uma dessas coisas aqui, na prova, você tem que fazer um link. Parou, parou, parou. O examinador está cobrando qual o assunto? Planejamento estratégico. E aí você vai na resposta para o planejamento estratégico. Características fundamentais do planejamento estratégico. Adaptar a organização com o ambiente constantemente mutável. Olha só, adaptar a organização com o ambiente constantemente mutável. Orientado para o futuro. Todos os planejamentos são orientados para o futuro. Não pode esquecer disso. Viso um comportamento global, compreensivo e sistêmico. Bacana. 10. Consenso de todos os parceiros envolvidos. Por isso que o planejamento estratégico, a gente tem a aula de planejamento estratégico, e a gente fala que lá no planejamento estratégico ele é participativo. Quem que deve participar desse processo? Todas aquelas pessoas que têm alguma coisa para contribuir. Está certo? E uma metodologia que nós temos para você fazer cumprir todas essas características, uma metodologia para você elaborar planejamento estratégico é a metodologia SWOT. Está certo? Essa metodologia SWOT aqui, gente, vocês vão encontrar ela lá na aula de planejamento estratégico. Aqui eu estou dando só uma pincelada para vocês dentro do processo administrativo. E, finalmente, uma coisa muito importante, que esse processo de planejamento, você tem que fazer uma análise ambiental. Nessa análise ambiental, ela é interna e externa. Interna, você vai analisar os pontos fracos, os pontos fortes. Externo, vai ter avaliação das oportunidades que o mercado oferece para a organização e as ameaças. E é todo um processo democrático de participação dos envolvidos, porque busca o consenso de todos, visa um comportamento global e compreensível, visa adaptar a organização às incertezas, às mudanças. Então, isso é claro para mim. No processo de planejamento, há o DO, o desenvolvimento organizacional. É uma forma de aprendizagem. A organização passa a aprender por si própria, porque ela vai se conhecer. Ok, pronto. Agora é o seguinte, estou falando de planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o mais longo de todos, o que mais costuma cair, especificamente, é desse assunto. Você já sabe que é o seguinte, caiu na prova, a missão é uma atribuição do planejamento tático errado. A missão é o quê? É uma missão, é um produto do planejamento estratégico, que faz parte da função planejamento. Mas o que é a missão? Missão é o seguinte, a missão declara de forma sucinta a razão de ser da organização. O que faz e para que faz. E, se possível, como faz. Então, a missão, gente, qual que é a missão? A missão é a declaração daquilo que é a razão de ser da organização. Professor, qual que é a razão de ser do LSC Concurso? A nossa razão de ser é, gente, ensinar para concursos. É isso. O que nós fazemos é a nossa declaração. A razão de ser é ensinar para concursos. Para quem quer se preparar para concursos. O que nós fazemos? A missão, ela deve ser bastante ambiciosa. Então, utilizar verbos, gente. Garantir. Está certo? Verbos bastante impactantes. Mas, realistas. Deve ser ambiciosa e realista a missão. A missão não é definida pelo nome, estatuto ou pelo produto que faz. Somente uma definição clara da missão é a razão de existir da organização. E torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa. Então, a missão é a mais importante de todas. Peter Drucker. Olha aí o nosso texto aqui do Peter Drucker. Para quem não sabe, Peter Drucker é considerado o papa da administração. O Peter Drucker faz parte lá da teoria neoclássica. Todos esses muitos materiais aí, que o do Alberto Kevinato, que é a nossa principal referência bibliográfica dessa aula, se baseou nos escritos lá do Peter Drucker, né? Então, isso aqui é a missão. Professor, tudo bem, vamos lá. Eu quero exemplos, né? Exemplos, vamos lá. Então, a missão tem que estar no dia a dia do emprego. Porque a missão dela é razão de ser sem... Se eu não cumprir essa razão de ser, não tem por que ter organização, por exemplo. O Ministério do Trabalho e Emprego. Qual que é a missão do cara? Olha o tamanho daí, ó. Promover o equilíbrio das relações de trabalho por meio da ação fiscal, da intermediação dos conflitos, do apoio à geração do trabalho, emprego e renda e da assistência ao cidadão, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Outro exemplo, você vai confundir. Essa aqui de órgão público está muito grande, sim. Olha aí. A Avon, a líder global em beleza. Não falou de cosméticos, né? Beleza. Ao Disney. Aí, ó. Para quem já foi na Disney, sabe que... Qual que é a missão da Disney? A razão de ser dos caras? Fazer as pessoas felizes. Isso. Fazer as pessoas felizes. Professor Floricultura. Trazer alegria. Cinema, assistir filme. Não. Qual que é a missão, gente? Trazer divertimento, entretenimento. Aí, razão, missão, razão de ser. Sobre a missão. Coisa simples. Presta atenção. Missão cai em concurso. Isso faz parte da função planejamento. Definida de forma realista, expressa uma mensagem clara e creditível. O que é creditível? O que traz credibilidade? Facilmente perceptível. Tanto pelo público interno e externo. A missão não é uma coisa, então, gente, para ser guardada internamente. A missão é para todos os públicos, tanto para o público interno quanto para o público externo. A declaração de missão deve expressar o objetivo fundamental da empresa de modo a inspirar todos que trabalham nela. inspirar, desejar, almejar. Além disso, deve refletir aquilo que a empresa pretende ser. Então, está aí para vocês. Isso é a missão. Rapidamente, aí, eu acho que eu consegui passar para vocês um juízo de valor da missão. Está certo? Professor, por que você fala isso? Porque na prova de administração você tem que construir esses mapas mentais. Não é aqueles mapas mentais que você viu muito na internetzinha lá, na internet, o cara faz ligando o fiozinho com um bolinho, não. Você tem um conceito, cara. Porque muitas questões, o cara vai falar que é a tal da visão de futuro. A visão de futuro é a missão, o cara. Não é missão, a razão de ser. Nossa, aqui do LAC, ensinar para concursos públicos. É isso. Nossa missão é essa. E a nossa visão de futuro, visão, enxergar, olho. Eu quero me enxergar como que eu serei no futuro. O nosso do LAC, o concurso é muito claro. É a ser a melhor escola de concursos públicos do Brasil. Pronto. Essa é a nossa visão de futuro. É aquilo que nós queremos ser. A missão é o quê? É a razão de ser. Para ensinar. E a nossa visão. Por que a visão é importante? Para nortear as nossas ações do dia a dia. Ninguém vive sem um sonho. Ninguém vive sem um futuro. As organizações também. Inclusive você aí. Você deve estabelecer isso como a sua meta interna, intrínseca. Qual é a sua missão de futuro? Missão de futuro. Olha aí. Missão de futuro. Oh, professor. É visão de futuro. Ok? Então, quem queremos ser e aonde queremos chegar? Quem queremos ser e aonde queremos chegar? Representa a expectativa da organização para um horizonte de tempo estratégico definido pelos planejadores a médio ou a longo prazo. Olha só. Representa a expectativa da organização para um horizonte de tempo estratégico definido pelos planejadores a médio ou a longo prazo. A declaração da visão contém informações que permitem nortear a definição das estratégias e avaliar a evolução de sua implementação. A declaração da visão contém informações que permitem nortear a definição das estratégias e avaliar a evolução de sua implementação. Exemplos de missão, de visão Do Ministério do Trabalho Ser uma organização de excelência em gestão pública Na prestação de serviços públicos Atuando como instrumento efetivo de transformação positiva das práticas sociais Avon, The Company for Women A Companhia para as Mulheres Pronto Agora a visão, cara Você tem que, assim Isso eu falo que Eu sou administrador, sou servidor público Eu já tive a oportunidade de facilitar vários trabalhos para a identificação da missão Das unidades, de órgãos e assim por diante E as pessoas, eu sempre falo que Eles passam a ter uma visão míope Da construção da visão Por exemplo Xerox 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 é essa mesmo Visão míope Visão ser melhor copiadora do mundo Visão estratégica Automatização de escritórios Compagnague Miupe Chocolate Estratégica Presentes Estrela Aquela indústria é Brinquedos Alegria Os brinquedos produzem alegria IBM Computadores Não é computador, é o que? Informação Honda Motos e automóveis Transporte Editor Abril Livros e revistas Informação Cultura Entretenimento Avon Cosméticos Beleza Pronto Chega Então nós vimos aqui na linha Missão Visão De futuro E agora a gente vai falar O último elemento do planejamento estratégico Que chama-se Valores Em tudo que você trabalha Você tem que ter uma carta de valores Para nortear Nosso valor aqui do LAC Atualização Está certo? Metodologia Honestidade Compreensão Então os valores São princípios fundamentais Que vão nortear As organizações A declaração de valores Da organização Deve expressar Os limites de atuação Da organização Estabelece Um comportamento Que seja A marca da organização Tanto para agentes externos Consumidores Fornecedores Quanto internos Que são os colaboradores Então os valores É para todos Não tem essa interna Externa Não Por exemplo Do Ministério Quais são os valores Que eles trabalham Excelência no atendimento Aos cidadãos Ética no serviço público Correta aplicação Dos recursos públicos Eficiência e eficácia Na prestação Na prestação dos serviços Bem-estar E satisfação Dos servidores E colaboradores Participação Da sociedade No planejamento E controle Das ações Professor Eu quero mais exemplos Sim Aí ó Temas para elaboração De princípio Cliente Está faltando um tezinho aqui Ética Qualidade Tecnologia Transparência Sigilo Professor Sigilo Coisa escondida Não é para quem Que tem que ter Um valor de sigilo As áreas lá ó De controle interno De controle externo De consultoria Não pode ficar levando As informações De um cliente Para o outro Então valor Sigilo Muito importante A ação Recursos humanos Imagem Participação comunitária Parceria Ecologia Integridade Cidadania Pronto professor Passei a régua Sim Passei a régua Então nós vimos aqui Tá No planejamento estratégico Nós vimos missão Visão de futuro E princípios Tá Na ordem A gente trabalha O planejamento tático E operacional Mas eu vou incluir Mais um assunto Para você Chama-se Cenários Quando você vai definir Um resultado Estratégico Você tem possibilidades E possibilidades Não tem? Sim Então essas possibilidades E possibilidades Surgiu Um assunto Dentro do planejamento estratégico Chamada análise de cenários Essa análise de cenários Pode ser Uma análise Projectiva Ou prospectiva Essa análise De cenários Você enxergar o cenário Quando você fala Cenário Você está falando Cenário Interno Cenário Externo Ambiente interno Perdão Ambiente externo Possibilidades Únicas Várias Cenários Isso não é De agora Olha aí O cara que escreveu A arte da guerra Zuntzu A importância do ambiente Em que o negócio estamos Olha só Se conhecemos O inimigo Ambiente externo Você conhece O seu inimigo E a nós mesmos O ambiente interno Não precisamos Temer o resultado De uma centena De combates Olha a importância De você conhecer O cenário Então isso é antigo E disso então Nós vamos trabalhar De uma visão Projectiva E prospectiva Vamos lá Projectiva E prospectiva Vamos lá Juízo de valor Projectiva Você tem que falar Colocar na sua cabeça O que vem de projeto 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 Define Uma coisa Única E certa Então Se você Prever Você que vai falar Projetiva Você Quer Um resultado Único E certo Prospectiva De prospectar De prospectar De alternativas De vários A ESAF cobra muito isso Vários Vários alternativas Então você vai fazer O que? Uma visão Prospectiva Professor Então o resultado É um só Se o resultado É um só Você vai marcar No projectivo Ou no prospectivo Se o resultado É um só Eu vou marcar O xizinho No projectivo Bingo É isso aí Dez Vamos mais Professor Sim, claro Prospectivo Professor O resultado Pode ser Vários Se acontecer A situação A Você tem O resultado A Então você faz Um planejamento Para ter o resultado A Se acontecer A situação B Você tem Um resultado B Então você faz Um planejamento B C C Então no prospectivo Você vai ter Várias alternativas De acordo Daquilo Que vai Se realizar Pronto Acabou O aluno Não erra Mais isso O aluno Está competitivo Ele já sabe O que é uma visão Projectiva Única e certa Vários Vários Você vai marcar O que? Projectiva Pronto E aí professor E aí o seguinte No mundo de hoje Você acha Que os planejamentos Estratégicos Tem que ter uma análise De cenário Projectiva Ou prospectiva Rapaz Cada vez mais Está sendo Projectiva Por que Projectiva Porque Muitas incertezas Muitas incertezas Então Com um ambiente Muito incerto Você Tem uma visão Prospectiva Vamos lá Abordagem Projectiva Devido a mudanças Atuais Bruscas Ela torna-se Insuficiente Pelo fato De considerar Somente Variáveis Quantitativas E determinadas Explicar O futuro Baseado No passado Considerar O futuro Único E certo Então Na Projectiva Na Projectiva Você analisa O passado Você analisa O presente E o seu futuro Será único E certo Você vai ter Um plano Só Projeto Foco Projetivo Único E certo Já na visão Prospectiva Você vai prospectar Você vai analisar O passado Que é igual Para todos Você vai analisar O presente Só que o futuro Ele é variável Você pode ter Futuro Possível Um Futuro Possível Dois Futuro Possível Três Múltiplo Incerto Quando é Múltiplo Incerto Você tem Que utilizar A Metodologia Prospectiva Então A abordagem Prospectiva Caracteriza Por uma visão Global Variáveis Qualitativas Quantitativas Ou não Subjetivas Ou não Conhecidas Ou não Ocorrência De um futuro Múltiplo E incerto Matou Múltiplo Incerto Você vai Marcar O X Na onde E isso No prospectiva Único Incerto Projectiva E o passado Atuando Como determinante Da ação Do presente Está aí Pronto Acabou Estou falando Para você Aqui não Tem erro Aqui é Na veia Planejamento Tático Está acabando Parte teórica A gente já Vai entrar Nos exercícios Nós estudamos Estratégico Você sabe Que o estratégico É da organização Como um todo Geral Ok Agora É no tático Tático Você tem que colocar Aqui Departamental O que é um departamento As caixinhas Como assim Professor O RH O comercial Está certo O RH O comercial A contabilidade O financeiro São planejamentos Eles tem Planejamento Tem Então você tem O estratégico Aí do estratégico Você vai subdividir Eles para os departamentos Que é chamado Tático E depois O que? No operacional É Então é um planejamento Tático Gente Não tem muita teoria É só você saber O conceito Onde ele vai se localizar A primeira coisa Você tem que saber É o seguinte Você sabe Que isso aqui Está na parte De quem planeja Quem planeja Não executa Está naquela parte Da administração Está no nível intermediário Pronto Diferente do estratégico Que envolve Toda a organização Para o longo prazo O tático Se estende A médio prazo Geralmente Um ano Envolvendo Planos setoriais Produção Financeiros Marketing Recursos humanos Bem como A tecnologia Investimentos Recursos Etc Buscando resultados Satisfatórios Então isso aqui Você tem o tático O tático Operacional Operacional É aquele que está lá Na supervisão De curto prazo Que ele vai estar Diretamente Para os executores Você sabe que na administração Você tem aqueles Que administram E você tem aqueles Que executam Isso aqui vai ser O planejamento Do dia a dia Operacional Da supervisão Planejamento Operacional É o planejamento A curto prazo E abrange Tarefas Ou operações Cotidianas Rotinas De forma Individual O que fazer E como fazer Busca a Otimização E a Maximização Dos resultados É constituído Por uma infinidade De planos Operacionais Que podem ser De quatro tipos Professor O meu POP Procedimento Operacional Padrão O meu POP Procedimento Operacional Padrão É o que Esse cara É o seu Plano Operacional O cara Vai executar O POP Então Exemplos De planejamentos Operacionais Procedimentos Métodos E processos Lá no orçamento Financeiro Cashflow Que é o fluxo De caixa Programas Atemporais Que são Atividades Que não tem Término São rotinas Projetos Temporários Com início E fim Regulamento Também É um exemplo De um plano Operacional Então está aqui Para vocês Toda a teoria Da função Planejamento Ótimo Legal Professor Então Finalizando Está aqui Todos eles Aqui estão Exemplos De planos Visão De futuro Ambiente interno Externo Genérico Sintético É todo Estratégico O tático Ele é o Departamental Produção Financeiro Marketing RH Ele é mais Genérico E menos Sintético Já O operacional Ele vai ser Detalhado E analítico Detalhado E analítico E essa Essa visão De genérico Sintético Detalhado E analítico Você tem Que ter Esse Esse conceito Na cabeça Bacana Então é aqui Para vocês Decorarem Memorizarem Pronto Agora vamos Para os exercícios Olha aí Conselho Nacional De Justiça CESP 2013 Conselho Nacional De Justiça 2013 Essa prova Foi legal Gostei muito Eu corrigi Essa prova Todinha Está disponível Para vocês Com certeza Para quem está Matriculado Nos nossos cursos E é uma prova Que eu olhei Para ela Falei Poxa Olha Consegui Cumprir A nossa missão O aluno Que estudou Aqui no LSE Concurso Saiu muito bem Na prova Muito bem Muito bem Muito bem Cara Fantástico Vamos lá A organização Antes de procurar Alternativas Deve verificar Se sua Estratégia Possibilita Crescimento Em seu próprio Ambiente Garantindo Assim A sua Dinâmica Estratégica O cara Falou aqui Garantindo A sua Dinâmica Estratégica Primeira coisa Dinâmica Estratégica Claro Faz parte Para o Mão Estratégico Para você Garantir A sua Dinâmica Estratégica Você tem Tem que ter O ambiente Interno E o ambiente Externo Logo No texto Ele só falou Seu próprio Ambiente Quando fala Só do próprio Ambiente Ele está se Referindo Somente O ambiente Interno Isso aqui Você vai ter Mais subsídios Para entender Na aula de Planejamento Estratégico Detalhe A metodologia SWOT Ou seja Por essa Por esse Motivo aqui Ele está Omitindo Ao ambiente Externo Se está Omitindo O ambiente Externo Não tem Como garantir A dinâmica Estratégica Então a Questão Está errada Exclusivamente Porque O cara Esqueceu De mencionar O tal Do ambiente Externo Faltou Incluir O ambiente Externo Para ter Uma dinâmica Estratégica Disso Você já Tira um conceito A dinâmica Estratégica Das organizações Você tem que ter Um ambiente Interno Aquilo Seus pontos Fortes E fracos E a dinâmica Externa Que são as oportunidades E as melhorias Dois Olha aí A BIM CESP 2010 A primeira tarefa Do planejador É definir Um plano Por mais importante Do processo De planejamento Parte Perdão Vamos ler de novo aqui A primeira tarefa Do planejador É definir Um plano Parte mais importante Do processo De planejamento Em seguida Ele deve Coletar E processar Dados relevantes Para a implementação Desse plano A partir De novas Informações E decisões Errada A primeira tarefa Do planejador Gente É definir O que O seu planejamento Estratégico É definir Seus resultados E objetivos Depois Depois que você Produz Os seus resultados E objetivos Você elabora Os planos Esses planos São os planos Setoriais Em seguida Ele deve Coletar E processar Dados relevantes Para a implementação Desse plano Não Para você Coletar Esses dados Aqui Faz parte Lá da estratégia Depois você vai Para a organização Questão aqui Um pouco confusa Mas dava Para o aluno Conseguir E aí Discernir Tranquilamente A resposta Aí Anatel CESP 2012 Vamos lá Análise Do ambiente Interno O estabelecimento De objetivos E as escolhas Das estratégias São atividades Inerentes Ao processo De planejamento Certinha Professor Transforma Essa questão Em errada Análise Do ambiente Interno O estabelecimento De objetivos A escolha Das estratégias São atividades Do processo De planejamento Tático Professor Se eu coloco A palavra Tática Aqui Está o que? Errada Professor Se a gente Coloca aqui Operacional Errada Ou seja O examinador Foi bonzinho Com os alunos Porque ele não Definiu Qual o tipo De planejamento Seria Essas atividades De ambiente Interno Externo Objetivos Que é o que? É o estratégico Olha aí A questão Estou falando Rapaz Que você aprende Não tem essa não Vamos mais aqui A definição De novas formas De controle Resulta do processo De planejamento A definição Das novas formas De controle Cara Você resulta Do processo De que? Hein? Novas formas De controle Correta A definição Das novas formas De controle Ela surge Num cara Chamado Planejamento Tático Como assim Professor O planejamento Departamental Eu não entendi Professor É muito simples A organização Define as suas Metas globais Pronto Dentro dessa organização Tem lá Uma controladoria Tem um controller Tem uma Tem lá Tem lá Um departamento De qualidade total Esse departamento No seu planejamento Tático Para ajudar Contribuir Para Contribuir Com a execução Do estratégico Ele vai falar o seguinte Olha galera Nós vamos ter que mudar Nossa forma De controlar Nós vamos ter que definir Mais indicadores Itens de controle Na nossa organização Você vai ter que mudar Então essa é uma decisão Que ocorre na fase Do planejamento Um planejamento Tático Depois que você definiu Você vai organizar Encontrar os meios necessários Para executar Essa nova forma De controle E lá na função controle Você vai executar O que você foi planejado Bacana? Então está aí Então essa aqui Está certa E eu dei uma aprofundada Para vocês entenderem Está certo? Daí Vocês entenderam Então surge do que? Do planejamento Isso Quinta O processo de planejamento Contempla Os meios de acompanhamento E avaliação de resultados Olha aí O processo de planejamento Contempla a definição Dos meios de acompanhamento E avaliação de resultados Claro Isso aqui também Opa O processo de planejamento Contempla a definição Dos meios de acompanhamento E avaliação de resultados O processo de planejamento Contempla a definição Dos meios Hum Oh professor O que eu fiz aqui? Olha que pegadinha Professor Se eu colocasse um ponto final aqui Se eu colocasse um ponto final aqui A resposta seria correta E avaliação dos resultados Já faz parte da execução No caso A avaliação de resultados Será feita na fase do controle Aqui já está executando E avaliação dos resultados Bacana hein cara A questão assim Que faz o aluno realmente Entender as fases Do planejar Do organizar Do dirigir Do controlar Isso que nós estamos Na primeira fase Que é do planejar Do planejar É a fase mais longa Viu gente A próxima fase Que a gente vai trabalhar Em seguida É a fase do organizar Sexta questão A concepção De uma nova política De controle Constitui Uma ação Do planejamento No nível operacional Põe aí Gente A concepção De uma nova política Agora foi importante Falar política Todas as políticas Elas são definidas No planejamento Estratégico No operacional No operacional Não define política No operacional Você vai definir A supervisão A execução Então o erro Dessa questão Está na palavra Operacional Se você trocar A palavra operacional Pela palavra estratégica Você vai estar Completamente A questão fica Completamente Correta Ora Como está escrito Operacional A questão Está errada Última questão A BIM 2010 Concurso fantástico Esse aqui Planejamento Refere-se Diretamente A competência Interpessoal E Gestão de pessoas Gente Planejamento Refere-se Diretamente A competência Interpessoal E gestão De pessoas Errada Errada Isso aqui Não é planejar Isso aqui É Direção Professores Então se eu troco A palavra Planejar Por direção Direção Refere-se Diretamente A competência Interpessoal De gestão De pessoas Aí estaria Correto Que é liderar As pessoas Então está Errada A questão Errada Porque o cara Trocou o planejamento Isso aqui Não é a função Planejar Isso aqui É a função Dirigir Professor Eu não estou conseguindo Entender Calma Assista o restante Das aulas Nessa aula Eu somente Foquei a parte Planejar Na próxima aula Eu vou focar A parte Do organizar Depois dirigir Controlar Vamos lá galera Vamos lá Encerramento Dessa parte Olha aí Bernardinho O super campeão Do vôlei brasileiro Né É o cara O cara Meio neurótico Em treinamento Mas assim que consegue Resultado Olha o que ele falou Quer passar no concurso Siga Olha Siga a orientação A vontade de se preparar Tem que ser maior Do que a vontade De vencer Vencer Será consequência Da boa preparação A vontade De se preparar Tem que ser maior Do que a vontade De vencer Então a vontade De estudar Tem que ser maior Do que a vontade De ser aprovado Ser aprovado Será consequência Dos seus estudos Por isso que eu falo Ficar competitivo Ok Forte abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau